Música Oi tudo, olá Gratlovers, espero que com vocês esteja tudo porque hoje comigo não tá tudo Eu sofri acusações muito sérias E as pessoas falaram que me viram ontem, né, certas pessoas, que eu não vou falar o nome aqui porque eu não vou dar palco pra elas Que me viram ontem entrando em um restaurante que não era vegano Realmente eu entrei em um restaurante que não era vegano, na noite de ontem E eu comi lá, mas não teve mal nenhum, gente O que eu comi lá foram frutos do mar Frutos Sabe como que um vegano vai ser condenado por comer frutos Eu, obviamente, nunca vai me ver comendo por aí um cavalo marinho, um peixe boi Mas qual é o mal de comer um pepino do mar? O que que tá tão errado nisso, né? Enfim, a hipocrisia Então eu venho por meio dessa me retratar as pessoas que andaram falando mal de mim Tá bom, Luiz Amel? Espero que fake news como essas não voltem a acontecer E com certeza não abala Porque como dizia o doutor Flores Pinheiro, que é um dos fundadores da Psicanálise Vegana Ele tem um raciocínio super bonito, uma citação no livro dele que fala assim Os de verdade sabem quem são os de mentira Por hoje É só Fica a dica, viu, Luiz? Gratidão Gratiluz Gratitude Nós somos a Associação SOS Felinos Onde nós dedicamos com muito amor e carinho A cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua E através de sua inestimável ajuda Estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados Um lar, alimento, remédios, veterinário Além de muita atenção, cuidado e imenso amor Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos Venha nos conhecer pelas redes sociais E assomar conosco neste projeto A Associação SOS Felinos Juntos para um mundo melhor para todos